Neste momento nós estamos aqui na terceira feira gospel da igreja Assembleia de Deus de Gil Paraná. Você está vendo uma grande multidão reunida neste momento em uma praça de alimentação aqui no estacionamento da igreja. Está uma bênção, muitas barracas, muitas comidas. Foi a maior feira gospel da igreja Assembleia de Deus na história de Gil Paraná. Nós vamos estar conversando com algumas pessoas neste momento, entrevistando eles para saber o que eles estão achando desta feira gospel. Foi a maior feira gospel da igreja Assembleia de Deus na história de Gil Paraná. Hoje desci só pra te explicar O aquilo que não é meu. Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sempre sofreu Não entendeu Estava te excitando Foi livramento Neste momento nós estamos aqui com o pastor Gilson. Pastor Gilson é dirigente da igreja Assembleia de Deus do bairro Jardim das Seringueiras. Pastor Gilson, qual a importância da feira gospel para a igreja Assembleia de Deus? A importância desta feira é a integração social. Eles se reúnem, os jovens se reúnem, conhecem outros jovens de outra congregação e isso faz com que a alegria predomine entre nós. Nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é nada disto, é colocar os jovens de frente com outros jovens. Isto é uma bênção, é um sucesso. Parabéns a toda a organização da UMA de GIPA. Neste momento nós vamos mostrar a barraca da igreja Assembleia de Deus do Jardim das Seringueiras. Presbítero Maurício, o que o senhor está achando aqui da feira gospel da igreja Assembleia de Deus? Estava fazendo falta. Estava fazendo muita falta. Tinha cinco anos que não tinha e agora voltou de novo e é uma bênção. Isso aqui é entretenimento para a nossa juventude. Sem falar que aqui só reúne o povo de Deus, o povo santo, o povo remido. Beleza? Amém, é isso aí. Nós vamos entrevistar mais algumas pessoas. Vem comigo, Alessandra. Vamos entrevistar mais algumas pessoas neste momento. Saber o que eles estão achando desta feira gospel. Opa, boa noite, Pai do Senhor. Com licença. Deixa eu perguntar para vocês o que vocês estão achando desta feira gospel aqui na igreja Assembleia de Deus. Extremamente animado, gente. Muito legal. São muitas opções. Muitas opções. Valeu a pena. Está valendo a pena a experiência. Então vamos lá, vamos lá. Vamos entrevistar mais pessoas. Para a sua glória. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós... Nós vamos lá. Meu Deus. Pega, cartão! Venha! Cagão, vem aqui, Chaco! O que você tá achando dessa feira? Tô lá na frente! Tá na frente! Olha! Olha! Agora vamos tentar... Ah, e não dá o de meia! Estou com o bote de rio da congregação da Moura do Rio de Janeiro. Olha! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos caçar agora o pastor José de Valde. Vamos lá! Vamos lá! Não tá difícil de achar, não. Aqui a chama do pastor José de Valde. Nesse momento eu preciso estar aqui. Vai! Vem cá! Au! Vem cá! Novo! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, nós vamos agora, Bimaião, vamos ali fora, vamos lá para a rua, Bimaião, vamos mostrar o movimento que está aqui. Bimaião, vamos lá, Bimaião, mostra a entrada, o povo, tudo aí, pelo lado de fora, pelo lado de dentro, as pessoas, eles prestigiam a feira gospel da Igreja Assembleia de Deus aqui de Xiparaná. Muitas pessoas participando, tem milhares de pessoas neste momento, aqui na feira gospel da Assembleia de Deus de Xiparaná. Neste momento, Bimaião, vamos estar entrevistando o pastor Sérgio, dá licença aqui, eu quero ficar aqui de lado o pastor Sérgio, e vamos ver a pergunta que nós estamos fazendo aí, pastor Sérgio. A história da Igreja Assembleia de Deus, principalmente para a emade. É, eu magia. A primeira, vamos pra a gente. O primeiro é pra ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Bimael, vamos entrevistar mais uma jovem aqui Tem uma jovem filmando aqui, Bimael Vamos entrevistar ela Ela está filmando, mas nós vamos atrapalhar ela neste momento O que você está achando dessa Feira Góspel? Qual a importância da Feira Góspel para a juventude de Jiparaná? Olha, eu estou achando muito incrível O bom de ter uma Feira Góspel aqui em Jiparaná é por causa dos jovens Que eles interagem uns com os outros Eles aprendem muitas coisas a mais Como sentir a presença de Deus Mesmo vendendo algo Ajudar as pessoas Olha, eu estou amando Muito bem, olha aí Que animação, né? O pessoal está gostando da Feira Góspel Os jovens estão interagindo Muitas pessoas cantando Nós estamos agora aqui Com Samuel Samuel, fala pra mim aí O que você está achando da Feira Góspel Aqui na Assembleia de Deus? Eu estou achando muito top, muito legal Eu gostei de vir aqui Neste momento nós estamos aqui com o Pastor Valmi Do bairro Boa Esperança Pastor Valmi, como é que está? A tenda está aí A juventude está trabalhando Uma grande festa Aqui no pátio da Assembleia de Deus No estacionamento da Assembleia de Deus De Jiparaná Qual a importância desse trabalho Para a juventude do município? Então, a paz do Senhor Meu irmão José Márcio Você está vendo aí A Igreja Assembleia de Deus A juventude de Jiparaná Uma de Jipa No trabalho abençoado É a Feira Góspel É de grande importância De grande valia Para a nossa igreja Para o município de Jiparaná Onde nós vemos a mocidade interagindo E isso é muito importante Porque nós vemos aí jovens Que hoje estão em outros lugares E aqui você vê um movimento como este Um movimento de paz Um movimento de interação E isso é muito saudável Para a igreja e para a população de Jiparaná Assembleia de Deus em ação Amém Por essa iniciativa Para a mocidade Para a juventude Para todos nós Aqui estamos muito satisfeitos E alegres Com a grande iniciativa Do nosso pastor presidente Pastor Sadraque Munique